Moço! Eu! Com o que? Com 20 níveis! 3, 2, 1 e PÁ! MEU DEUS! Eficiência 3, Inquebrável 3, soltou não! E aí galera, beleza? Que foda no lego! Estou trazendo mais um vídeo de Minecraft RPG! Tudo com o Dior Gamer! Bisson morre, né? Eu morro, né? É... Sempre morrendo no começo de todos os vídeos, é tipo um ritual, sabe? Sei! Então... A gente fez... A gente fez o segundo andar no Minecraft, mas a gente fez errado. E a gente vai ter que, tipo... A gente vai fazer de outro jeito a Minecraft agora, a gente vai ter que refazer ela. Exatamente! Enquanto isso eu sou perseguido por um... Por um cara... Ai, não! Ai! Vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Deixa eu pegar meu... Minha água! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Corri, cheguei! Cê fez em... Que é ali... Então... Eu tenho que morrer... Então... Vou ter que buscar o meu bloco... E você tem um arco... Cê tem um arco com o Infinity, né? Plano... Eu tenho... Plano... 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 Eu vou fazer aqui... Primeiro... O... O... O machado quebrou, então... Vou fazer o outro machado... Ai, cara... Tem uma loucura aqui... Pronto... Que por falar nisso... Cadê meu machado? Pô, cê tá com o meu machado... Sei lá... Tô não... Ok... Vou ter que pegar no cheat também, então... Não, você deve tá... Sei lá... Eu guardei... Eu guardei seus hitos no baú... Quando eu te matei... Ok... Eu vou encantar aqui com 20 níveis... Eu vou... Eu vou encantar o M7 com 30 níveis! É que é só... Ok... Que bolsa deixou meus itens? Ah, vocês viram... Eu consegui encantar... Porque eu tô com... Fortuna 1... Eficiência 3... Eu quebrava 3... E eu consegui... E eu consegui... E eu consegui com... Eficiência 1... Com Fortuna 1... E... Unbreaking 2... Quando? Cê não me disse? Que horas? Onde eu te... Hoje? Cê tava no cheat... Cê nunca me fala quando cê... Me fala quando cê que eu tô com a coisa... Eu consegui mesmo, moço! Olha o poder dela! Pera, deixa eu... Pegar o bagulho aqui... Sei lá o que eu tava fazendo... É verdade... Eu peguei... Vou pegar as madeiras aqui... E vou fazer mais estantes... Precisa de... Acho que precisa de mais... Uma estante, alguma coisa assim... Pra trinta... Ou duas estantes... Mas cê tem que tá leves, moço? Tenho... Desce porque eu gastei... Porque eu também tinha... Cê pega... Ai ai ai... Travou... Caraca, não... Não deu pra colocar... Todas as estantes pra dar trinta? Seja demais vivo ainda... Cê fez besteira, cara! Não é assim? É sim, moço! Não, não é assim... Só falta uma aqui e uma aqui... Tem que quebrar... Tem que quebrar esse daqui... Tem que quebrar esse daqui... Botar aqui... E aqui... E aqui... E aqui... Só... Só assim... Já dá o trinta... Assim... Pra dar trinta livre... Pra dar trinta livre... Tem que dar... Tem que tá assim... Só... Bora matar ele... Deixa matar ele... Deixa eu matar ele... Deixa eu matar ele... Dropo Rupi... Cara... Esse cara é... Muito Rupi... Dropo Rupi, mano... E é mó raro... Pegar o Zip... Dropo Rupi... Mas tem muita sorte... Mas tem muita sorte... Encontrar com esse lugar, cara... Lugar... Ah, Stronghold... Esse lugar aqui... Mas cara... Tem alguma coisa a mais cara que Stronghold... Davi? Fecha ali... Fecha ali... Meu Deus do céu... Não... É por causa que... Tava passando um bonde de menino aí... Um bonde... Não... É... Ia atrapalhar a gravação... Vou quebrar aqui... Aqui... Colocar estantes... E agora eu vou encantar com trinta níveis... Miss Reddity... E ciência 4... Vai tomar banho... Pelo menos inquebrável, né, véi? Pra durar a série inteira... É... É... Se bem que tem 4 mil russos, né? Não... Ah... Tá valendo... Tá valendo... É verdade... Tá valendo... Tá valendo... É... Acho que dá pra conseguir... Isso com menos de 20... Tudo bem... Eu tô precisando de comida agora... Preciso comer uns pão aqui... Pão? Tem esse copo ali dentro... Tá valendo... E a iluminação... Tá completamente empolgada aqui... Meu Deus... Vai quebrando aqui já... Então tá... Idade vai acelerar tudo, né? Acho que não... Acho que não... Vamos fazer por parte... Quebra tudo então? É... vai ir quebrando tudo... Ó... A gente vai fazer aqueles... Tem que quebrar isso aqui também... A gente tem que fazer aquele... Oito pra cada lado... É... A mesma coisa que a gente fez outra vez... Que em vez de... Dois blocos da água... A gente tem que fazer com três, né? Pra o Ciclope caber aqui... Terminei o chão aqui da Mob Trap... E quebrei... A maior parte da... 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 Agora só... A gente só precisa fazer as paredes... Enquanto isso já o Gamer... Tá quebrando lá embaixo... Uhum... Então se tem o Nath quebrar aí... Você me ajuda aqui... A cocer as paredes... Eu tô... Voltei... As paredes já estão prontas... E... A iluminação ficou bem legal aqui, ó... Ficou bom... Ficou tipo... Um bagulinho mais claro... Cada camada... Ficou da hora... O teto é um print... Mas se não a gente quebrar ali em cima... Não vai ficar mais assim... Então bora fazer o teto... Voltamos... E agora... O Cheque está pronta... Demorou muito isso... Mas tipo... Tipo... Não... Não tem nada nesse episódio... Porque a gente se uniu... Isso e isso... E eu... Eu não posso ir lá... E pra você... Eu vou ter que me matar agora... Morre... Boa... Você fez a escadinha... Tudo certinho... Agora só um bagulho flutuando meio do nada... Só que primeiro... Estamos de volta... E agora nós vamos para o... Temos nove... Temos nove... Cadê as nossas... Nove Ender Pearls? Coloca essa armadura... Mais forte... A gente tem que encantar... Nessa armadura... Terminagem de cantar... Ah... O Undead Miner... Aquele... Aquele carinha que segurou um piquete de diamante... Trocou o piquete de diamante dele... É verdade... Eu me lembro... Nossa... Tem um bug aqui do F9... Bug não né... O bug do Shanks... Não sei pra que isso serve... Mas tudo bem né... Bora lá testar o Mob Trap... Ok... Bora ver se tá certo... Aí... Tá funcionando... Tem que ficar nós dois aqui pra... Um... Para... Nós que... Nossos... Tá muito bom... Tá bom o bagulho? Nossa... Caiu dois já... Cheguei aqui e caiu dois... Agora pode cair né... Claro... Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer... A gente... A gente... A gente... Tem que fazer mais andares, né? Deixa a tocha aí, senão fica bugado a luz. Ficou um bagulho preto no meio. Cadê os mob? Cara... Uma coisa que dá muito XP é o Ciclope, né? Então vou aproveitar e matar um lá. Nossa, eu matei um zumbi e já dropei o Iron. Também esse zumbi ta tomando muito Iron, velho. Eu to com vidro. Bora colocar esse vidro aqui no chão. Esse vidro tem que ficar aí pra sempre. De nenhum creeper explode. Por que ta cheio de água aqui? Vocês não nem são todas loucas. Seja de pedregulho aqui, cheio de água, velho. É porque houve alguns problemas com lava, né? Vazou lava aqui pra todo lado. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.